Nunca se sabe qual vai ser o resultado da interação entre duas Akumas no Mi. Essa foi a fala do Crocodile ao descobrir que a cera do Mr. True poderia ser utilizada contra o veneno do Magela. Bom, esse não é bem um exemplo de Akuma no Mi ser predadora natural de outra. É mais como se fosse um quebra galho. Mas no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre as Akumas no Mi que naturalmente conseguem se sobressair de outras. É isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar mais cinco Akumas no Mi que são predadoras naturais de outras Akumas no Mi. E eu sei que a palavra predador significa caçar ou destruir os seus inimigos. Mas nesse vídeo aqui essa palavra vai significar que uma Akuma no Mi é superior a outra. O que naturalmente ela consegue se sobressair sobre outra Akuma no Mi. Agora já deixa aquele likezão, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Como eu falei do Mr. True no início desse vídeo, nada melhor que iniciar por sua Akuma no Mi. Ele comeu a Dorodoro no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite que ele possa criar cera indefinidamente sem problema nenhum. E ainda que ele possa moldá-la da maneira como ele quiser. Uma cera que quando endurecida é tão resistente quanto o aço. Mas isso é só se ela realmente for endurecida. Porque sua principal fraqueza é o calor. Quando Mr. True foi pro nível 4, o inferno escaldante da prisão de Impel Down, ele revelou que em alto calor sua cera não fica dura de maneira nenhuma. Perdendo ali toda a sua resistência e utilidade. Isso nos diz que contra inimigos que emanam muito calor, ele estaria em péssimas condições. Personagens como o Ace, o Akainu e o Oven se sobressairiam contra ele facilmente. Isso claro contando só a força do fruto. Porque a sua cera se tornaria inútil contra eles e não teria ali toda a sua resistência que tem em condições normais. Continuando, nós temos a Barabara no Mi e o Makuma no Mi do tipo Paramécia que permite o seu usuário se transformar em um homem picadinho. O que pode ali se dividir em vários pedaços e controlar todos eles em uma determinada área. Inclusive no ar. Essa Akuma no Mi é a predadora natural de todos os espadachins do mundo de One Piece. Além de também ser predadora natural da Super Super No Mi do Mr. One. Como eu já falei na parte 1 desse vídeo aqui. Que se você ainda não assistiu, vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Mas ela também pode ser a predadora natural da Ope Ope No Mi. Onde as suas principais habilidades que são cortar os seus adversários dentro da Rune seriam inúteis contra essa Akuma no Mi. Por mais que o Lau quisesse fatiar o Bug em inúmeros pedaços, pra depois remontá-lo de uma outra forma, isso não funcionaria contra o Bug e ele poderia voltar à sua forma normal sem problema nenhum. Também não funcionaria roubar as suas partes, porque o Bug pode controlar cada uma delas. Seu Rádio Knaife provavelmente também não funcionaria. E mesmo que o Bug fosse impedido de voltar à sua forma normal, ele ainda assim poderia controlar suas partes à vontade. E ele não teria nenhum demérito além de não poder voltar à sua forma normal. Mas ainda assim ele estaria sujeito a outras habilidades, como o Counter-Shock ou o Gamma Knaife. Que não são técnicas de corte, mas sim de energia. No final o Bug conseguiria se sobressair das principais técnicas da Ope Ope No Mi. E por isso ele está nessa lista aqui como predadora natural. Seguindo nós temos a Jikijiki No Mi, a fruta do magnetismo. Ou a fruta que permite controlar forças magnéticas de atração e repulsão. Essa Akuma No Mi foi comida pelo Eustace Capitão Kiji. E basicamente permite que ele possa controlar tudo que é metal e aço à vontade. Para que ele possa utilizar em batalha da maneira como ele quiser. Eu poderia dizer que essa fruta é a predadora natural da Super Super No Mi. Porque o corpo do Dasbunis é completamente formado por aço. E em uma batalha entre eles dois, ele ficaria completamente anulado pelo poder do Eustace Capitão Kiji. Podendo até ser controlado como se fosse um robô. Eu imagino ele sendo controlado assim como o Wolverine sempre é quando tenta enfrentar o Magneto. Essa é mais ou menos a cena que eu consigo imaginar entre eles dois. Então eu poderia dizer que a fruta do magnetismo anula completamente a fruta do aço. Se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se liga que todo esse vídeo aqui foi feito pelo computador. Mas existe a possibilidade de fazê-lo pelo celular. Eu gravei um vídeo só ensinando como você pode fazer uma animação muito parecida com essa apenas pelo celular. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição e no card aqui em cima. Mas você não precisa clicar nele agora. Assiste esse vídeo até o final que lá eu te relembro mais uma vez. E aí se você tiver interesse em aprender, você pode clicar no link e ir diretamente para o vídeo. E aí você vai aprender como fazer. A próxima é a Zushi Zushi no Mi, a fruta da gravidade do Fugitora, que permite que ele possa manipular a gravidade à vontade em qualquer lugar. Tanto em pontos específicos quanto em uma área. E também permite que ele possa controlar a gravidade horizontalmente, com um alcance gravitacional absurdo, podendo até derrubar meteoros do espaço. Essa Akuma no Mi poderia ser dita como a predadora natural tanto da Kilo Kilo no Mi quanto da Tom Tom no Mi, que são Akumas no Mi aparentemente iguais, mas não são. Eu já fiz até um vídeo falando das Akumas no Mi que se parecem ou parecem iguais, mas não são. Se você ainda não assistiu, vai estar aparecendo no card aqui em cima para vocês. O básico dessas duas Akumas no Mi é o poder de controlar o seu peso para poder flutuar e depois cair em cima dos seus adversários. É aqui que a Zushi Zushi no Mi entraria, não permitindo que seus usuários pudessem se levantar do chão. Poderia levar a gravidade a um valor tão absurdo que mesmo com o peso de uma pena, o usuário ainda se manteria no chão e não poderia levitar, inutilizando esse poder por completo. Para fechar essa lista, nós temos a Nag Nag no Mi, a fruta do silêncio que foi comida pelo Corazon, mas que com a sua morte voltou a estar em circulação novamente no mundo de One Piece. E eu já até fiz um vídeo falando sobre as Akumas no Mi que perderam os seus usuários e que ainda podem aparecer novamente. Se você ainda não assistiu, vai estar aparecendo no card aqui em cima para vocês. Esse é um Akuma no Mi do tipo para a Messia que permite ao seu usuário eliminar o som de um ambiente, de uma pessoa ou de um objeto que essa pessoa esteja tocando. Após isso, não se pode ouvir absolutamente nenhum som dessa coisa até que o usuário desative o seu poder. E vocês já devem imaginar qual Akuma no Mi seria completamente anulada por ela. Isso mesmo, a auto-autonomia fruta do som que foi comida pelo Scrant Man Apo, que permite que ele possa transformar várias partes do seu corpo em instrumentos musicais que ele pode utilizar para emitir sua música de batalha. Uma música que, dependendo do seu toque, pode resultar em um dano no seu adversário. Se ele tocar um dom, por exemplo, acontece uma explosão. Se ele tocar um cheat, resulta em um corte. Essa Akuma no Mi é bem apelona, mas que tem uma fraqueza bem besta ou absurda no mundo de One Piece. Que basicamente é de que se os seus inimigos taparem os ouvidos e não ouvirem essa melodia, não vai acontecer absolutamente nada contra eles. Eu fiz também outro vídeo comentando sobre as fraquezas absurdas das Akumas no Mi no mundo de One Piece. Se você ainda não assistiu, vai estar aparecendo no card aqui em cima para vocês. Como eu falei, impedir que o som seja ouvido é a fraqueza dessa Akuma no Mi. E no caso, a Naginagi no Mi conseguindo retirar o som de um ambiente impediria que a música pudesse ser ouvida, anulando completamente a fruta do Apu. Em uma batalha entre eles dois, eu não tenho dúvidas de que ele seria completamente anulado. Como bônus para você que assistiu até aqui, eu também poderia colocar nessa lista a Wosho Wosho no Mi. Uma Akuma no Mi do tipo para Messia que permite ao seu usuário lavar e colocar para secar os seus inimigos. Ela seria a predadora natural da Jake Jake no Mi. Mas essa Akuma no Mi é tão inútil que por si só eu já acho que ela é predadora natural dela mesma. Eu também já fiz um vídeo falando sobre todas as Akumas no Mi que são inúteis no mundo de One Piece. Se você ainda não assistiu, vai estar aparecendo no card aqui em cima para vocês. A Wosho Wosho no Mi por si só já transforma uma pessoa em roupa e contra a Jake Jake no Mi só precisaria lavar e colocar para secar. No entanto, essa lavagem pode limpar o coração dos seus inimigos, até que eles fiquem, entre aspas, mais limpos ou menos malvados. Bom, é basicamente isso. Rapidinho, interrompendo esse vídeo do futuro, depois que esse aqui já tinha sido gravado, para dizer que a loja de figuras do canal já foi criada. Nela você vai poder importar figuras do exterior para o Brasil com prete grátis. E são estátuas que nem aquelas ali que estão aparecendo no cenário do canal. Ou então que nem esse lufão aqui. Estátuas mais ou menos desse tamanho que você pode colocar em prateleiras para decoração ou para que você possa apreciar depois. Estátuas bonitinhas assim, muito bem feitas. Você pode importar da lojinha do canal. E para as 10 primeiras pessoas que comprarem, tem um desconto de R$10. Você utiliza lá o Hope 10, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link da loja. Tudo seguro. E cuidado com parcelamento, porque pode ter juros. Mas o frete é grátis e as figuras são originais. São figuras, como eu falei, iguais àquelas ali que estão no cenário. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E agora é com vocês. Existem outras Akumas no Mi que são predadoras naturais que eu não citei nem nesse vídeo e nem na parte 1? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e posso trazer até uma parte 3 desse vídeo aqui. Ou existe algum ponto que você não concordou desse vídeo? Comenta aqui embaixo também que eu vou estar vendo e dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final um vídeo comentando sobre as recompensas do Marco e dos outros que foram revelados nos Viviricardes. E o outro é a parte 1 desse vídeo aqui de Predadoras Naturais. Eu acredito que vocês vão gostar desses vídeos. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!